E aí meus amigos, mais um vídeo aí, esse vídeo aí pra falar que eu tô muito feliz, muito realizado aí com o que eu venho fazendo, né, tanto videogame quanto musicalmente, né, eu comecei o novo canal lá de Otok Show, é, o pessoal não foi muito pra lá, né, mas eu estou bem feliz com o que eu venho fazendo, porque é uma coisa que eu gosto bastante, é, não importa se dá 10 visu ou não, né, mas é uma coisa bacana, e... Esses dias eu gravei uma música com o Cezinha, né, que foi o primeiro batista do Reitim, é, o tanto que eu comecei a tocar por causa do CPM, né, eu vi o Portoga tocando baixo e... Decidi tocar baixo, né, e agora eu gravo com o batista do Reitim, né, eu comecei a gravar a guitarra, o baixo da música dele, e falei, grava a voz aí, mano, né, todo dia ele me liga, e aí, Joe, tá ligado? Eu falo, vai dormir, Cezinha, né, e tá uma amizade legal, bacana, legal que ele trata a gente, é, normal, tem músico que destrata a gente, tem músico que eu convido, não responde, ou fala que vai e depois, é, não responde também, destrata, sabe? Então, músico é complicado, né, vamos ser realistas, né, depende, depende do músico, né, mas é, todos que vieram gravar, me trataram super bem, né, é, muito bacana, e... Agradeço a todos, né, que têm acreditado nesse projeto também, e tá, foi indo legal, né, tá um resultado bacana. Então, eu vou mostrar pra vocês a música que eu gravei com o Cezinha, a música dele, que ele fez na quarentena, né, e... Ele gravou a voz lá mesmo, e eu juntei com as imagens que fizemos em dois dias, né, uma na entrevista e uma no acústico, e... Eu fui lá na casa dele, conheci a mãe dele, a avó dele, o sobrinho dele, a família toda, né, me recebeu super bem na casa dele, e... Misturei tudo isso, e é como se fosse, tipo, uma homenagem também, né, porque... É tudo influência ali, né, certo? Então, é isso aí, obrigado a todos, obrigado Cezinha aí, e... Como diz o Val, né, é, pra deixar de lembrança nesse plano. Salve para o Val também, né, que é... Fez parte, faz parte da minha vida também, tanto musicalmente quanto, né, de amigo mesmo, né, Porque quando você toca com a pessoa, é... Você vira amigo também, né, não é só tocar, né, apesar que tem pessoas que só tocam por tocar, Mas eu não, eu gosto de tocar e ter uma amizade, né, porque senão, pra mim, fica sem sentido. Então é isso, obrigado a todos, e vejam aí. Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau